Música Bandeja com os reagentes químicos nas mãos, lá vai Dona Glória, para uma de suas últimas aulas no laboratório. A disposição é a de sempre. A jornada atribulada de 4 anos do curso de engenharia agronômica, não fez ela esquecer do dia em que avisou a família que iria fazer faculdade. Detalhe, ela tinha 70 anos. Primeiro todo mundo falou, vai fazer o vestibular amanhã. Eu falei, o vestibular é amanhã. E fui. Veio, passou no vestibular e se mostrou uma aluna aplicada, cheia de vontade de aprender. Ela confessa que não foi fácil driblar as investidas da idade. Enquanto a criançadinha estuda uma semana antes da prova, eu tinha que estudar todos os dias, o meio antes. E acho que foi a pior dificuldade. Se às vezes a memória falha, a habilidade com a terra continua bem afiada. Dona Glória se ilumina quando está no lugar que mais gosta. A horta, preparada em canteiros suspensos, sobre uma laje da faculdade cantareira, na zona leste de São Paulo. O projeto Plantando na Cidade, que já mostramos aqui no Repórter Eco, conta agora com uma grande colaboradora. Ao lado do colega de classe e incentivador, a aluna se realiza. Olha que beleza que ficou essa, olha. Quem diria que você é de São Paulo para produzir um perinjela desse tamanho? Sem agroquímicos, isso é o melhor ainda. Ai, para mim é a coisa mais gostosa que tem. É uma terapia, é um renascer todo dia. Então você vai, é uma coisa comum, não é que todo mundo tem uma hortinha em casa. Mas você jogar a sementinha e ver aparecer a primeira folhinha ou pôr a muda, aparecer as primeiras folhas da muda depois que você plantou é diferente. Ela tem a empolgação dela. Ela é uma, pode-se dizer, uma criança de 74 anos. Que ela tem toda a curiosidade que uma criança tem. Ela sai dessa horta sempre empolgada, encontrando o que ela viu aqui, o que ela fez. Ela consegue animar todo mundo que está na volta dela. Qual foi o maior aprendizado da senhora nesses quatro anos de curso de agronomia? Talvez você não vá acreditar, é conviver com a juventude. Menina como os meninos daqui são lindos, entendeu? Não estou dizendo lindo de aparência. Lindo por dentro. Sempre tem alguém procurando. Você precisa de alguma coisa, você sabe tal matéria, entendeu? Deu para você captar bem? Sempre tem alguém que vem oferecer para você uma ajuda. Agora, aos 74 anos de idade, adivinha o que a dona Glória, esta engenheira agrônoma recém-formada, vai fazer? Vou deixar você raciocinar um pouquinho. Você está vendo esse canteiro? Uma pessoa que está impossibilitada de levantar e abaixar no chão toda hora. Como é um movimento que o agricultor tem que executar, a pessoa pode fazer sentada numa cadeira. Então, eu acho que eu gostaria de fazer isso daí, trabalhar com o pessoal que não pode se mexer, tanto criança como os velhinhos de uma casa de repouso. Como é que a senhora se sente hoje com essa conquista? A realizada. O que é que a senhora se sente hoje com essa conquista?